e aí galera aqui é a lixane falando no vídeo de hoje vamos aprender galera ganhar obama se ganhar doletas é isso aí mesmo galera no vídeo de hoje eu vou apresentar o aplicativo pra vocês que vai pagar pra você usar é galera aplicativo que vai te dar dólar e paga mesmo já recebi 16 dólares nesse aplicativo e todo esse outro celular que já consegui fazer quatro doletas o aplicativo que eu tô falando galera é o efe ou aif seja lá qual lado da rua você esteja para pronunciar é esse daqui galera vou abrir aquele aqui e pode ficar despreocupado galera que os aplicativos que ele bota é é tudo pela pre-store não tem nada de site se ele te direcionar para aplicativo de sites alguma coisa assim que não seria pela pre-store recomendo nem baixar só baixa aplicativo que ele se direciona para pre-store e ele também te direciona ele também paga você para instalar antivírus também então não teria com o intuito de instalar alguma coisa que não fosse valer a pena aqui aqui galera isso aqui eu já fiz as ofertas estou esperando chegar mais aplicativo mas aqui de princípio aqui é você vai estar que eu já estou com quatro dólares e 14 centavos que vão marcar mais uma presença vou ganhar mais um cento de cento né falar mania de real na gente vive no real é então aqui galera ó aqui quando você abrir a tela ele vai pedir para você logar que eu já tô logado aqui você vai alugar você como é aí vai pedir para você alugar com a sua conta do facebook é quanto lugar com a sua conta do facebook você vai ganhar 30 cento e você galera também vai chover aqui é é vai pedir para você digitar um código é o código vocês vão digitar é esse daqui ó esse código que tá aqui eu vou botar aí na tela também na descrição do vídeo você logo aqui esse código aí que você vai ganhar mais mais dinheiro aí também você vai começar pelo menos aí pelos 50 60 cento é para você começar já correr atrás do dinheiro e para você sacar galera deixa eu ver aqui pagamento isso aqui pagamento só você pode aqui com 10 dólares você pode comprar é gif ticada prestó é aqui na live aqui também isso aqui esses 10 dólares que eu consegui aqui 10 e 50 cento eu vou botar lá na minha na live lá tem que dar uma renovada na lá minha live gold tem várias coisas se você vai fazer galera querer pegar seu dinheiro pegar seu cash na mão mesmo você pode depositar na sua conta do paypal se você não tem é muito fácil de fazer vai lá no site do paypal lá bem simplesinho de fazer você direciona para conta do paypal depois você manda para sua conta bancária sem nenhuma burocracia galera muito fácil mesmo é que isso aqui seria um modo de você receber o seu dinheiro seja lá o que você vai querer fazer com ele o meu primeiro eu peguei lá 16 do letra lá que eu peguei no outro aparelho deu uma base de 60 e poucos reais na época o dólar tava quatro reais eu acho por aí de 60 e poucos reais quase 70 e é assim fácil conseguindo uma semana também dá uma dica para vocês também galera todo celular que é eles vão te dar um código também tá vendo esse código meu vocês também vão ter o código de vocês então o que acontece todo o celular que você vê de conhecido você vai lá está nesse aplicativo e bota seu código assim que eu sei digitar seu código você já ganha 30 centos já de cara assim instantaneamente então é manda seus amigos está lá já dividir é divulga seu código país fez louco no lugar digitar esse código aqui do mesmo dia que eu tô falando com vocês aqui vocês faz a mesma coisa é para botar lá o seu código lá você vai ganhar eu vou ganhar eles fazendo você vai ganhar então é tipo se vai seguindo uma cadeia assim na contativa rede assim todo mundo ganhando dinheiro e coisa louca parece que complicado mas é muito fácil galera aqui no caso aqui ó ele vai pagar nesse aqui né nesse aplicativo explicando aplicativo ele vai pagar para você quatrocentos para instalar mais alguns mais um e mais um centavo um cento para você não desistar lá e também é porque eu já concluí ele também te paga para você jogar ele por alguns minutos então vamos supor dá para você arrumar uns sete centavos por dia com cada aplicativo ele vai pedir para você igual aqui ó joga em quatro minutos e ganha quatrocentos se eu não desistar lá eu ganho mais três e para instalar eu ganho mais cinco então seria assim galera ó esse é o modo de você usar aplicativo e usando mas isso aqui você vai no devagar parece que é pouquinho galera mas dá sim porque eu tinha muita aplicativo aqui eu consegui mais ou menos uns 30 40 centos até uma hora que eu tinha muito aplicativo conseguia bastante dinheiro parece pouquinho mas não é e aqui do lado tem essas ofertas aqui ó essas ofertas aqui para você instalar eu recomendo vocês não está no aplicativo que pede para cada está cartão de crédito você está lá está lá está lá não botar seu número de telefone porque aí não vai valer a pena no meu telefone vai cadastrar você alguma promoção que você não queira vai descontar seus créditos mas de vez em quando aparece aqui ó aplicativo de só você está lá esses dias está em um monte de aplicativo conseguir dois dólares só estão no aplicativo de ofertas aqui do lado e aqui você vem todo dia e marca sua presença e você ganha um cento de dólar galera pode parecer que é muito pouquinho mas não é né consegui 16 dólares muito rápido você também pode conseguir aí pode conseguir se 10 horas tem muito muito fácil então galera instala aplicativo digita meu código aí para me ajudar e divulga o código de vocês também para vocês também ganhar mais dinheiro porque esse aplicativo aqui galera ele paga com certeza mesmo porque eu recebi aí quase 100 dólares e menos foi em seis dias eu consegui 16 dólares e eu já tô com dois dólares eu tô com quatro cinco quatro dólares e 15 cent então galera isso aí foi o vídeo de hoje se você gostou daquele joinha aquele like maroto e se você gostou mesmo quer ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal se inscreve aí galera e compartilha com todo mundo compartilha com geral e vamos ganhar obama mas porque de umas tá tá tem se dólar se dólar nós ser real aí tá tenso vamos ganhar em dólar então galera compartilha com geral porque vídeos como esse vou tá sempre fazendo para vocês valeu então e fui